Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o FactoryTown e agora o pessoal tá feliz né, 70% de 74%, beleza, a gente tá conseguindo aumentar bem, todas as entregas estão sendo feitas, laticínios, cereais, carnes e verduras e frutas né, e agora a gente precisa mexer com a parte da, essa casa aqui tá torta, aí, pessoal você tava diferente, aí beleza, aqui tá pronto o nosso primeiro setup aqui de entrega de produtos básicos né, carnes, cereais, legumes e laticínios, coloquei eles pra recolher aqui, pra continuar a produção de fertilizante, ok, e agora a gente vai entrar aqui na parte de iniciar a produção na forja, pra aproveitar esse lugar aqui, que esse lugar tá bem posicionado aqui ó, pra forja, porque tem carvão aqui, tem depósito de ferro aqui, tá uma beleza, isso aqui vai ajudar a gente bastante, então vamos começar aqui colocando nossa forjinha, peraí, que é o B, edifícios, forja, cadê a forjinha aqui, forja, a gente vai precisar de duas forjas na verdade, pra começar, acho que eu vou colocar um pouco mais pra baixo, e aí eu vou trabalhar com calhas na parte de trás, eu vou aproveitar então e eu vou dar uma acertada nesse terreno aqui, vou nivelar pela altura aqui ó, bastante dinheiro, então dá pra dar uma esbanjadinha, nivelar aqui pra não ficar ruim da gente trabalhar, aí, estão acabando já com o trigo, assim que eles acabarem eu passo eles pra pegar esse trigo aqui também ó, e a gente utiliza o restante dos recursos, então eu vou começar trabalhando aqui com duas forjas, vamos lá, uma aqui, e uma aqui, essa forja aqui eu vou fazer placa de ferro, e nessa outra forja aqui eu vou fazer as unhas, que são pregos né, na verdade, tá pra gente já deixar pronto já, lingote de ouro libera só depois, só quando tiver a pesquisa de acessórios, hum, eu tenho ainda bastante população disponível, vamos iniciar aqui a entrega do material, eu quero tentar entregar o máximo possível, é aí que eu, aí, quero tentar entregar o máximo possível de material, tem uma subidinha aqui, uuuh caramba, um morrinho artilheiro aqui, aí, pronto, beleza, quero começar daqui, e pra cá, fazer duas entregas, uma aqui, opa, fiz errado aqui, vou tentar fazer o máximo possível, pra que eles, entreguem, deixa eu ver, aí vai passar na frente da entrada ali, eu não queria, eu não quero isso, peraí, que aqui eu não quero isso aqui não, eu já transferi aqui a calha daqui, é mais alto, a gente vai limpando os recursos, virar essa calha aqui, ela vai fazer esse caminho por aqui, por aqui, vai parar bem na hora, vamos recolher aqui, curaram bastante a animação, agora se você clicar com o botão, eles não saem mais andando, simplesmente para recolher, beleza, essa calha aqui já pode sair, vamos ver minha madeira, que eu estou precisando de madeira, vou colocar um piso aqui, já para começar, a extração, aqui está bom, vai ficar muito bom, quando eles liberar, a seleção, de vários ao mesmo tempo, aí vai ficar legal, agora eu preciso de alguns, para fazer, a entrega desse material, aqui, mas eu vou ter que fazer, a pé mesmo, posso mudar isso aqui de lugar, na verdade, essa aqui não ficou legal, assim é mais inteligente, assim é mais inteligente, é mais inteligente, que eu vou fazer a pé de ferro, aqui está cheio, aí agora eu fui mais inteligente, um pouquinho, vou fazer a entrega, e vou fazer a pé mesmo, vou colocar três para cada, que eu acho que vai ser o suficiente, é difícil selecionar aqui, isso aqui é para a gente começar, a trabalhar com a parte do, eu ver aqui, o que eu posso fazer, e agora vamos fazer alguns armazéns aqui, começar a estocar esse produto, para eu trabalhar com ele depois, melhor desse lado aqui, que ali eles estão entregando, então aqui é, deixa eu ver como é que eu vou fazer, é que se eu põe silo, o problema dos silos, é que eles não ficam disponíveis, para usar, eu tenho que ter pelo menos, um armazém, é o problema dos silos, eu posso fazer o mesmo esquema, que eu fiz aqui, fazer alguns silos em sequência, vamos ver, deixa eu, colocar aqui, e aqui, e aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui de dentro, com o agarrador, e não deu, tecido assim, ele não aceita, só aceita se estivesse em linha reta, e é melhor, peraí, que eu fiz cunha aqui também, a placa aqui, vamos fazer aqui, alguns silos, para a gente ter um, um buffer aí, de material, os recursos, para cá, e aqui, eu coloco, o impulsor, para dentro do silo, certo, eu acho que acabou, minhas tábuas, vou precisar, fazer algumas na mão, tá, caramba, só entrou, um material aqui, e acabou meu, ai, também fica difícil assim, né, vamos lá, deixa eu, produzir um pouco de madeira aqui, aproveitar esse espaço aqui, e, para a serralheria, para a serralheria, eu já vou mandar direto, para a oficina, não, não preciso mandar para a oficina, posso mandar direto para o armazém, estou viajando, acabou o material, que beleza, tem alguma oficina aqui, fácil, cadê, onde é que está, perdido no meu próprio mapa, eu fiquei tanto tempo, mexendo aqui, nessa área aqui, esqueci o que eu estava fazendo, vaca de madeira, vamos trabalhar, botar isso aqui, no máximo de produção, cadê, tirar um, peleiro, é que não, esses silos aqui, que estavam produzindo, ok, vamos deixar disponível, agora aqui, vamos deixar disponível, mais um aqui, só para garantir, esse aqui, vai entregar daqui, para o mais próximo, ótimo, produção, tá, beleza, voltou a produzir madeira, aqui parou tudo, porque faltou, silos, e para ficar disponível, eu preciso de, deixa eu copiar aqui, estilo, quatro aqui, é que sai, você dá um vacilozinho, e acaba com tudo, esse recurso aqui, ótimo, esse daqui não, não vai entrar, em esse, entrou alguma coisa errada aqui, não, não, e, e aqui, com todos virados para trás, aqui também, beleza, para ficar disponível, os recursos, o que está saindo cunha aqui, meu filho, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, é só a placa de ferro, aí, é o 10 cunha aqui, não sei porquê, aumentar um pouco mais, essa produtividade aqui, o carvão está, gente demais entregando carvão, aqui tem gente demais, sai você, sai você, sai você, sai você, sai você, sai você, não está chegando o ferro aqui, não está dando tempo, mas vai chegar, quando a produção, quando, chegar no limite aqui, começa a sair aqui o ferro, beleza, aqui é uma forja parada no nada, e agora a gente tem material disponível, para começar a parte do reflorestamento, e acertar os pequenos detalhes, caramba, deu um pouquinho de trabalho, para acertar aquela área ali, destruir esses morrinhos artilheiros aqui, está me atrapalhando, eu vou aproveitar essa área de floresta aqui, para começar o desmatamento, aqui, e aqui agora, vou trabalhar daqui, para lá, a loja comum aqui, eu provavelmente vou manter ela, talvez eu coloque uma farmácia do lado de cá, mas tem que chegar a entrega de material aqui, não sei se eu vou construir mais fazendas aqui depois, mas essa área aqui específica, também vou usar o peixe, para, o peixe usa para fazer alguma medicina, tem que fazer a farmácia também, mas beleza, começar a olhar a produzir, beleza, e tem ferro disponível também, placa de ferro, madeira também, aí, ok, vamos lá, para eu começar aqui, eu preciso de reflorestador, acho que eu vou trabalhar com 3, acho que 3 vai dar para fazer, uma coisa legal aqui, não sei a distância que eu faço, acho que eu vou fazer fora da área de mata ali, para eu não me perder muito, já tem até disponível upgrade aqui da base, vamos fazer, aproveitar que já tem, liberou a loja de produtos especiais, e mais 4 casas, se eu colocar mais 4 casas, é bom que vai melhorar a nossa produtividade, aqui já tem 5 aqui, eu não queria fazer mais que 5, isso aqui, cabe 1, 2, 3, eu tenho que tirar esse recurso aqui, e 4, eu quero fazer 5 por 5, vamos remover a pedra, que a pedra, remover um pouquinho disso aqui, ficar sempre no limite das casas, melhorar o nível da casa, para entregar melhor os produtos, depois a gente tem que checar também, se está chegando o produto nas casas, está chegando os 4 produtos na casa, e eu fiquei sem algodão, não pode esquecer, que eu estou sem algodão, aí aumentou para 86, a produtividade aumentou para 80%, agora a farinha quase não para de sair, a batata lá também está bem, está bem bacana, a produtividade da batata, esse trigo aqui, depois eu vou dar uma mexida nele, ok, quase metade do episódio, para começar a fazer o que eu pretendia fazer, aqui eu vou trabalhar com o reflorestador, acho que 3 reflorestador, acho que é um bom número, deixa eu ver, mais para trás, e aí essa área dos peixes aqui, eu não quero tirar agora, vou trabalhar com ele aqui mesmo, e assim, vou plantar algumas árvores para esse aqui, por isso que eu precisava da forja, porque para fazer o plantio das árvores, eu preciso, precisava de ferro, está vendo, ferro e fertilizante, vou plantar algumas árvores para esses aqui, que eles estão, sem local de coleta, tá bom, plantar árvores aqui para baixo, vai aqui, e, ok, agora a gente já tem o início do local, onde vai plantar árvore, tá, gastar uma moeda vermelha para cada árvore, mas a gente já tem 20k já, de moeda vermelha, então, tá garantido, aqui, agora eu quero fazer um sistema de, fazer um, criar um buffer aqui, então, vou fazer alguns silos, para eu ter essa madeira guardada, e assim, tá bom, eita, e que dá, lembrando que aqui são só as toras, tá, não é a madeira ainda processada, certo, aí aqui, nós vamos trabalhar com, serralheria, deixar um espaço aqui também, e também, três serralheria, placa de madeira nas três, aqui eu posso usar a calha, e aqui é a tora de madeira, então, eu posso usar a calha, tá, lembrando que nessas duas da ponta aqui, eu tenho que colocar o, o agarrador, senão, não puxa por esse, por essas pontas aqui, ó, tá, pra puxar, não tem jeito, tem que colocar nas pontas, e aqui, nós vamos trabalhar com, esteiras agora, certo, abastecendo todas as serralherias aqui, se eu quiser, um buffer, de madeira, constante, o que eu faço aqui, eu posso trabalhar com, um armazém aqui do lado, trabalhar com armazém aqui, aqui ao lado, e aí eu puxo a esteira pra cá, pra essa posição, certo, aí, sempre que tiver madeira sobrando, ela vem pra cá, ok, se não, ela vai pras oficinas, eu também vou trabalhar com três oficinas, três o suficiente, e aqui a gente já pode, talvez, começar a usar um pouco de, deixa eu ver, deixa eu ver, oficina, preciso das rodas, não tem jeito, trabalhando em linha reta aqui só, eu podia, dar uma subidinha, nessa produção aqui, vou continuar mantendo aqui, vai, três oficinas, tá, aqui eu vou trabalhar com rodas, deixa eu ver mais o que, acho que só por enquanto aqui, e depois fazer umas placas de madeira reforçada, mas eu posso fazer lá na frente, lá e já deixar armazenado, que é pra gente fazer o último upgrade das casas, já já a gente pode ver isso aí, roda de madeira, e roda de madeira, trabalhar com bastante, talvez a gente faça umas entregas ali, de roda de madeira no mercado, e aqui a gente pode repetir o processo, vou remover um pouco dessas árvores aqui, e aqui eu posso repetir o processo aqui, de deixar um buffer aqui de, das rodas, é assim que eu fiz, faço pra cá, vocês estão vendo que eu estou usando o layout, mas, pode ver que está parado, que não está entrando roda aqui, porque eu tenho que colocar o impulsor, pra cá, pra dentro, deixa eu ver, eu posso fazer, na verdade, se eu fizer o contrário, acho que é melhor, impulsor, 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 eu acho que é assim, acho que assim está bom, essa entrada aqui está boa, a gente já começa a armazenar as rodinhas, se eu quiser, eu já posso começar a fazer a entrega, de material, eu posso trocar aqui, pedra por, eles querem, tábuas, está vendo ali, aqui nas tábuas, pode ser, placa de madeira, tijolo de madeira, placa de ferro, ferramentas, eles aceitam, unhas, machado, e picareta, e aqui no último, aqui nos gets, eles aceitam as rodas de madeira, está vendo, deixa eu ver, eu tenho, esse aqui seria meu buffer, aqui de roda, esse aqui seria o buffer, então só para a gente começar a aumentar a produtividade um pouco, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, vamos colocar um impulsor, para fazer essa primeira entrega aqui, o impulsor aqui, e aí ele vai dar prioridade para lá, não, impulsor é para cá mesmo, impulsor é para cá, lá para dentro, e eu troco isso aqui para cá, porque é para a gente ter sempre, pelo menos as 200 rodas armazenadas aqui, aí beleza, quando tiver 200 aqui, começa a mandar de novo, para aumentar a felicidade, está em 92, e agora eu vou criar aqui desse lado, hum, faltou a árvore aqui, né, vamos ver se a gente pode finalizar aqui, essa parte, e, eu acho que essa distância aqui é o suficiente, não sei, vamos ver, plantar árvores, eu acho que isso aqui é o suficiente, acho que não vai precisar mais que isso não, talvez nem precisasse desses aqui do lado, é só se eu aumentar a produção aqui, se eu aumentar a produção aqui, aí tem que aumentar ali, aqui está ótimo, quando encher aqui, vai começar a mandar para lá, beleza, eu estou entregando pedra, deixa eu ver se está chegando aqui, em todas as casas, o laticínio, é, está chegando todos os recursos, em todas as casas, mesmo eu tendo aumentado, a quantidade está chegando, então está bom, ok, e agora, vamos produzir a placa reforçada, eu tinha um buffer aqui, esse aqui é meu buffer de, de placa, vou criar mais um, para sempre deixar as placas armazenadas, a altura aqui não dá, vou criar mais um aqui, eu vou fazer o seguinte, acho que esse lugar, não ficou legal não, eu preciso usar, alguns recursos, para fazer a placa reforçada, e poder guardar, e também eu tenho que ter, ela disponível para usar, ainda tenho muita coisa, para fazer ainda aqui, já chegou no máximo, aqui a produção, isso aqui não tem jeito, está só entregando mesmo, o ferro, isso aqui não tem como, automatizar, porque é recurso, não renovável, não tem o que fazer, eu quero fazer ali, uma produção de placa reforçada, para a gente finalizar, aí começou a ir para lá, agora as rodinhas, agora vai aumentar, vai passar de 100% aqui a produção, então todas as casas, vão passar a produzir o dobro já, quer dizer, toda a produção da base, já vai ser dobrada, já só por felicidade, em que as rodas, começar a entrar lá, já vai começar a subir, isso aqui, olha lá, 89, 90, 91, 92, 3, 4, tem, aí chegamos a 100% já, e vai aumentar mais ainda, ok, agora a gente precisa, daquela plaquinha reforçada, eu estou armazenando aqui, trigo, aqui eu estou armazenando, umas placas também, eu poderia fazer, alguma produção aqui, tem ferro aqui perto, não, aqui não tem, vamos usar essas árvores aqui, então, vamos usar essas árvores aqui, então, eu preciso disso, e preciso, uma serralheria, e preciso de uma oficina, uma oficina aqui, uma saída, para cá, para um celeiro, para armazenar, você vai mandar para cá, as placas reforçadas, cadê, placa reforçada, madeira, vai fazer placas, botar uns três aqui, para abastecer isso aqui, com madeira, aqui, um, para entregar, as placas, aqui para cá, na verdade, eu não preciso dele, posso automatizar isso aqui, entregar as placas, e agora, aqui, vou ter feito isso aqui, um pouco mais para baixo, essa oficina, mas eu vou passar ela, por aqui, colocar o, colocar o nada, é só virar isso aqui, para lá, vai dar preferência, para sair aqui, aqui, e aí vai parar a produção, porque o prego, não vai conseguir chegar lá, e filha da mãe, ok, vamos dar uma burlada, aqui no sistema, então, vamos ver isso aqui, para esse aqui primeiro, aqui, tirar aqui, aqui, vou sempre utilizar aqui, as artimanhas, que o jogo, nos proporciona, para cá, para cá, e seguir o mesmo caminho, ali embaixo, para ficar igual, né, eu coloco agora, um agarrador, pronto, é para a gente automatizar aqui, para a gente deixar guardado, tudo que eu estou fazendo aqui, nesses episódios, é tudo para ficar guardado, os recursos que eu preciso utilizar, entendeu, para não, aqui já vai começar a sair as placas, de madeira reforçada já, então, agora aqui, a gente já pode começar a fazer os upgrades, se eu tiver o suficiente, nas casas, que é o último upgrade, level 5, de 10 placas, reforçada para cada um, mas aí, já vai ficar para o próximo episódio, já, agora a gente já está entregando, as rodas ali, já tem uma produção constante, aqui a gente tem um buffer, né, posso criar mais um, posso utilizar essa área aqui, agora, para fazer a nossa produção, incessante de, das esteiras, que a gente vai precisar, começar a deixar armazenado, para remover toda essa área daqui, que ela já está inútil, já essa área aqui, aqui, já não serve mais para nada, está vazio também, esses dois aqui, já não estão fazendo mais nada, a gente vai só livrando área, só que, tem esse armazenho aqui, que está, beleza, tem que começar a retirar esses peixes daqui, tem bastante peixe, peixe sempre tem muito, quantas tábuas tem? 13, vamos fazer o último upgrade, pelo menos em uma casa aqui, pronto, casa level 5, está no máximo, beleza? está feita a entrega do primeiro material, dos gadgets, em todas as casas, ele está considerando a tábua como, a tábua não, o tijolo, mas eu não vou parar de entregar tijolo, tá, que tijolo é não renovável, tá, então tem que entregar ali, é, placa de madeira, ou, a, ou a própria madeira mesmo, dá para ser considerado ali, um recurso, de comércio, né, nas casas, porque ficar entregando pedra, é meio desperdício, beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri